No painel de metas, podemos encontrar todas as metas estipuladas para o ano de 2022. As metas são estipuladas anualmente pelo CNJ. Assim, desenvolvemos um painel que é possível observar o período em que a meta está atualizada, neste caso está atualizado até 22 de abril. Podemos também verificar por instâncias, primeiro ou segundo grau, ainda por região e por unidade judiciária. No painel principal, encontramos as metas também por unidade e por período. Assim, o usuário consegue observar a evolução da meta em cada unidade. Navegando no painel lateral esquerdo, podemos localizar a meta, o conceito, as observações necessárias para o entendimento da meta, além dos questionários com os seus parâmetros, que irão orientar o usuário quanto ao efetivo conhecimento de cada dado da meta. A unidade pode ser escolhida tanto no filtro superior, quanto através dos filtros neste painel. Também podemos aumentar o grau de consulta para níveis mensais, bem como observar a faixa de farol do qual as unidades estão inseridas. Um dado importante é que trazemos, neste painel, a relação dos processos que estão pendentes em cada meta e também a possibilidade de pesquisa para um referido processo. Caso o usuário, após escolher a sua unidade, queira efetuar a exportação de dados, poderá clicar no ícone Exportar, que será direcionado a uma nova página. Nesta página, o usuário poderá escolher a unidade desejada e, após a abertura do painel, fazer a exportação clicando neste ambiente, pedindo para exportar. E assim será levado para a exportação, dependendo do modelo desejado. Orientamos para que a exportação seja feita através de planilha do Google, tendo em vista o formato CSV, sendo difícil a abertura através das planilhas de Excel. Uma vez aberto a exportação, a partir disso o usuário poderá consultar e imprimir a relação dos processos. Retornando ao painel, as demais metas também funcionam com as mesmas peculiaridades, Por fim, temos também acesso ao glossário do CNJ, onde estão especificados todos os parâmetros e as nuances específicas de cada meta. Também podemos fazer a consulta através da meta específica da Justiça do Trabalho, que é uma meta estipulada apenas para a Justiça do Trabalho, sem a participação do Conselho Nacional de Justiça. Para esse ano, foi estipulado com uma meta específica da Justiça do Trabalho a saúde de magistrados e servidores. Retornando ao painel principal, podemos ter a verificação de todas as metas no seu amplo aspecto. A Justiça do Trabalho, a verdade, Obrigado.